Oi pessoal, passei aqui pra dizer que vou ler 21 livros em 2022. Calma, 21 livros parece uma meta muito grande, ainda mais pra alguém que não leu praticamente livro nenhum em 2021. Muito menos fez vídeo sobre isso, não é mesmo? Mas eu fiz o meu esposo comprar, quer dizer, o Giel comprou pra gente a série inteira do R6 Pro. O nome da série é Questões Cruciais. São pequenos livros com temas muito bons, de um autor muito querido. A gente conseguiu num preço muito bom na Black Friday, e o Giel comprou pra mim os que eu não tinha. E é muito ir, é isso. E o quê? E muito ir, tô falando muito ir aqui agora. É a empolgação de ter voltado pras telas aqui com vocês. Mas então pessoal, eu queria muito ler esses livros, eu queria muito ter esses livros, e eu me propus a lê-los no ano que vem. Não sei que dia tá saindo esse vídeo. Me propus a ler em 2022. Eu gosto muito dessa série. A série é Questões Cruciais, do R6 Pro. E a primeira coisa, porque que eu gosto muito dessa série, é em relação à beleza. Exatamente, é a primeira coisa que a gente vê num livro, não é mesmo? E essa série é muito, muito linda. Dizem que os brasileiros, mais do que qualquer outro povo, ele compra muitos livros pela capa. E eu sou brasileira da Gema, posso admitir com toda certeza que eu compro muitos livros pela capa. E as capas de toda a série do R6 Pro são muito lindas. Eu não sei vocês, mas eu acho essa pegada meio rústica, meio, sei lá, acho que de quadro de giz ou impressão, não sei. Muito bonito, os desenhos são muito bonitinhos, são simples, mas muito bonitos. Realmente muito bonito e isso anima a gente a ler. Às vezes a gente pensa que o livro, o mais importante dele é só o conteúdo, mas se você tá lendo um livro que é bonito, ele te chama a atenção, isso às vezes motiva você até a ler aquele livro. Na versão americana desses livros, eles fizeram uma nova edição agora, com as capas bem minimalistas. As capas são todas uma cor lisa e apenas com um título. E eu, sinceramente, eu achei que não foi muito bom. Eu amo muito essas capas do jeito que elas são aqui. E eu peço encarecidamente pra Fiel não copiar isso. São muito bonitas, muito bonitas mesmo as capas dessa versão. Por favor, não torne elas mais minimalistas. O segundo fator, porque eu gosto muito dessas séries, e porque eu me propus a ler essa série no ano que vem, é por causa do tamanho. Como eu falei, são 21 livros. E, na verdade, nem são todos os livros dessa série que o R6 Pro lançou. Mas os 21 livros que nós temos em português são muitos, né? 21 é um número grande. Mas eles são pequenininhos. E essa é a segunda coisa que eu amo. O tamanho desses livros, eu vou botar aqui, aqui pra vocês verem melhor. Olha isso aqui, uma pilha de 21 livros. É um quê? Um palmo. Eles são muito pequenininhos, e isso acaba sendo também encorajador. Se você pensa assim, vou ler 21 livros, você pode pensar, poxa, muita coisa, não vou conseguir. Mas quando você pensa assim, não, mas eles são livros pequenos, eles são livros finos, então eu vou conseguir. E você pode pensar a mesma coisa com um livro apenas. Às vezes está com dificuldade de ler livros, eu mesmo estou fazendo mestrado, por isso que eu estou sumida daqui, inclusive. E eu não estou tendo condição de ler livros pra mim. Eu acabo lendo os livros do mestrado, e às vezes eu pego um outro livro e tento ler, tento continuar, e acabo parando na metade, acabo parando antes de chegar na metade. E isso acaba desanimando muito quem gosta de ler, quem quer ler livros. E livros pequenos, você acaba acabando eles, acaba acabando eles, muito rápido. Então isso acaba animando você a lê-los, porque você sabe que muito provavelmente você vai concluí-los. Essa é a segunda coisa, porque eu amo essas séries. E o terceiro motivo, porque eu gosto muito dessas séries, são os assuntos. Olha o nome das séries, questões cruciais. Não é possível que esse tema não chame a sua atenção. São questões cruciais, poxa. E eu acho muito interessante, porque todos os títulos, eles são escritos em formato de perguntas. São perguntas que, às vezes você está pensando assim, poxa, fulano está com dúvida em alguma coisa, que livro será que eu indico para ela? Que livro será que fala sobre isso? Esses daqui, eles já vêm com o título da pergunta que a pessoa vai te fazer. Por exemplo, se a pergunta fala assim, poxa, fulano, não sei, mas muito bem, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? E aí já tem um livro aqui, ó. Esse livro aqui se chama, o título dele é Quem é Jesus? Ele fala sobre Jesus. Então se a pessoa está com dúvida sobre quem é Jesus, já tem um livro exatamente com esse título. Tem um outro aqui, muito mais, as pessoas perguntam mais sobre isso, né? Posso crer na Bíblia? Já pergunta, já é o título. Você, ó, cara, caixa, cara, caixa. A pessoa perguntou, você fala, esse aqui, ó, amigo, pode pegar, pode levar e ler. E como eu falei, como eles são pequenos, quando você empresta o livro para a pessoa, há muito mais possibilidade de ela terminar essa leitura, porque o livro é bonito, porque o livro é pequeno, do que um outro livro que é grande, que tenha, eu contei aquele assunto. Então como eu falei, tem Quem é Jesus? Posso crer na Bíblia? A oração muda as coisas? Posso conhecer a vontade de Deus? Como devo viver neste mundo? O que significa ter nascido de novo? Posso saber se sou salvo? Olha que linda essa capa, gente. O que é fé? Essa daqui também é muito bonita. O que posso fazer com minha culpa? O que é a trindade? Posso ter alegria em minha vida? Esse daqui eu li, e ele é muito bom. Quem é o Espírito Santo? Olha o foguinho, que gracinha. Deus controla tudo? Como posso desenvolver uma consciência cristã? O que é a ceia do Senhor? O que é a igreja? O que é arrependimento? Qual é a relação entre igreja e Estado? Estes são os últimos dias. Olha o reloginho. O que é a grande comissão? E por último, posso perder a minha salvação? Bom, eu falei último, mas esses são os últimos, esse seria o último da coleção em português. Mas em inglês existem 28 volumes. Para quem lê inglês, para quem sabe inglês, há a possibilidade de ter mais livros, né? E aí que fica o pedido também para a Fiel. Fiel, lance o restante nessa capa, por favor. Nas capas bonitinhas, não lance na capa minimalista. Lance o restante para a gente ter a coleção inteira. Quem sabe em 2028 eu leia de novo esses daqui e o restante para ler 28 em 28, né? Quem sabe? E os outros que a gente não tem em português e tem em inglês, eu vou falar em português. Mas vocês podem conferir aqui na descrição o título em inglês direitinho. Vou fazer uma tradução aqui para você. Porque eu não me arrisco a ler inglês aqui na frente das câmeras. Vou errar demais. Como devo pensar sobre dinheiro? Como posso ser abençoado? As pessoas são basicamente boas? Como posso ser justo diante de Deus? Como posso saber acerca de Deus? O que significam as parábolas de Jesus? E tem uma além desse sobre o batismo. Eu sei que tem um sobre o batismo, mas eu não anotei aqui. Talvez seja o que é o batismo. Que também não foi ainda publicado, mas quem sabe, né? Vamos torcer aí. Bom, mas ainda não acabou. Eu ainda não falei todas as coisas que me chamam a atenção. Ainda tem um último detalhe. Uma coisa muito importante também. E incrivelmente mais importante do que a capa do livro. Que seria o autor. É uma série, questões cruciais, do R.C. Sproul. E esse autor, ele é um autor muito, muito bom. Eu já li alguns livros dele. Tem uma série sobre crianças. Que eu até lancei aqui no canal. Eu li também o da alegria. Que eu falei aqui pra vocês. E eu achei muito bom. E eu também já assisti uma série de vídeos dele. Sobre calvinismo. E foi, acho que nessa série que eu assisti dele. Que eu falei, caramba, que cara. Esse cara é muito bom. Ele explica coisas difíceis de um jeito muito fácil. Então ele é ótimo para explicar pra vocês essas questões cruciais, né? Porque ele explica de uma maneira simples. Ele explica de uma maneira muito fácil. Então é muito bom, tanto pra você ler. Quanto pra você emprestar para as pessoas que são novas na fé. Que não tem muito conhecimento cristão. Que não tem muito hábito de ler. Então ele é um autor muito bom. Escreve de um jeito muito bom. É um rapaz muito piedoso. Tem todos os livros em e-books. Em inglês, os e-books são gratuitos. Então se você ler em inglês e perdeu a Black Friday da Fiel. E não conseguiu comprar. Você pode ainda ter todos os e-books em inglês no seu Kindle. Se você quer saber mais sobre Kindle, tem vídeo aqui no canal também. E se você também quer ler essa série. Se você comprou. Se você fez igual eu e fez seu marido compra. Quer dizer, se você decidiu juntamente com seu marido. Que seria bom. Ou sua esposa. Que seria bom comprar esses livros na Black Friday. E se você está aí também com a série inteira. E quer também ler ano que vem. Bote aí nos comentários. Quem sabe a gente forma um grupo. Ou conversa um pouco mais sobre isso. E eu espero trazer também vídeos aqui no canal. Cada vez que eu terminar vídeos rápidos. Comentando rapidamente sobre cada um dos livros que eu leio. E a gente fica por aqui. Eu com os meus 21 livros para 2022. Seria 22 se a Fiel já tivesse publicado de batismo. Mas a Fiel quebrou meu baba, né Fiel? Vamos ver quem sabe aí você publica o de batismo. A gente que gosta do autor. A gente quer ter toda a coleção. E se tivessem lançado aí, ó. Ia colar certinho. 22 livros em 2022. Mas quem sabe. Ainda estou torcendo aí para 2028. A gente consiga os 28 livros, né? Então, até mais pessoal. Tchau. Quebrou meu baba.